Hoje eu tô aqui com uma grande novidade pra mostrar pra vocês, fazia bastante tempo que eu não gravava um vídeo nesse jogo Eu tô achando até um pouco triste que ele está perdendo players a cada dia Mas tivemos agora um update que talvez resolva esse problema Pra quem não tá ligado, eu tô aqui no Slayer Unleashed E bom, esse jogo é um dos mais completos que a gente tem aqui no Roblox Isso é óbvio já, cara, óbvio, óbvio, óbvio Se você vir aqui, por exemplo, na Tree, Tree Skill, né, Skill Tree, a melhor definição é essa Você pode ver que tem vários poderes, vários, vários, vários poderes Poderes aqui, ó, de personagens que eu nunca vi na vida, que é esse Shadow aqui Personagem que eu acho que apareceu no mangá até então Bom, grande parte aqui só apareceu no mangá, né, mas enfim, tem muitos poderes Sem sombra de dúvidas é o game de Kimetsu mais completo que a gente tem no Roblox E é aquilo que todo mundo previa O jogo que é mais completo, uma hora vai se completar, né, e não vai ter muita coisa pra adicionar Então, eles resolveram resolver esse problema com a seguinte questão Vamos refazer alguns poderes O jogo já é antigo, já E foi isso que aconteceu, galera Eles trouxeram aqui um rework, remake da respiração da água, beleza? Tem aqui todas as skills já desbloqueadas É bem tranquilo pegar, beleza? Eu não lembro se tinha toda essa quantidade de skills, cara Eu acho que tinha, sim, que eu lembro que era bem comparado com o do Zenitsu E também aqui do Inosuke Então a gente tem aqui Water Surface Slash, Water Well, Whirlpool, Beerus and Raindrop, Constant Flux E também o Deep Calm, que é, de certa forma, a décima primeira forma, aquela skill lá do Tomioka, beleza? Já estou aqui a caráter, embora seja um Oni e um Oni híbrido Estou aqui com a roupinha do Tomioka e também a espada da respiração da água Dá algum benefício ter isso aqui? Eu acredito que não Uma coisa nova também que eu vi é que tem esse negócio aqui de Prestige Eu não vou clicar, simplesmente que eu posso perder tudo que eu tenho aqui, certo? Então eu não vou apertar nesse negócio do Prestige e Objetivos Deixa eu ver o que tem aqui Easter Land Ride, beleza? Eu ganho aqui uns drops Nezuko, Kyogai, Kyogai eu estou ligado, Kaigaku Então, beleza, não temos muita novidade aqui Pelo que eu vim, vai vir o Boss do Akaza, muito em breve Então teremos também a roupinha dele Bom, aparentemente está tudo aqui do mesmo jeito que da última vez que eu verifiquei Então, novidade mesmo é aqui a respiração da água Vamos ver as animações, os sons, tudo bonitinho Antes, era só uns efeitos Não tinha todo aquele detalhe da respiração da água igual no anime Vamos ver agora como é que está com a primeira skill Tem aqui a pose Eu não lembro também se tinha essa pose antes Mas a primeira skill tem essa pose A gente usou aqui Parece, eu já notei diferença, cara Já notei diferença Vamos testar isso aqui em One Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer É testar isso aqui em um One Porque daí o que acontece? A gente vê se está forte, se não está A gente vê também as animações acontecendo melhorzinho Eu acho que vai valer mais a pena Só espero que não fique de noite Enquanto eu vou lá testar, né? Porque aí não vai estar para enxergar nada Não dá para ver Então, Water Sun Face Slash Beleza Legal, eliminamos Temos também aqui o Water Will Toma Wow, ele fez aqui a animaçãozinha Essa aqui eu estou ligado na skill, velho Ficou muito bonito, cara Ficou nível Demon Fall Demon Fall é cheio de problema, todo lagado Mas uma coisa que a gente não pode negar É que as animações, os poderes, as partículas São muito bem feitas lá Então, Water Will Pimba Beleza, a gente está derrotando aqui Hit Kill Parece que ficou mais forte a respiração da água, cara Curti Toma Beleza Está com os efeitos da partícula Muito igual ao do anime Não sei como que os caras fez isso Whirlpool Vamos ver esse aqui Tá O Whirlpool Ele não está muito bonitão Igual esse aqui não, cara Com esses efeitos azulados assim Da água Demon Slayer Não está, cara Não dá O Whirlpool Ele parece estar tipo o clássico Tá ligado? Mas está com umas partículas novas Eu consegui reparar isso Beleza Piercing Rain Drop Vamos ver aqui essa skill Ó, a pose ficou bem diferente também Gostei E é Hit Kill Sempre, cara Hit Kill Sempre muito top Perma Beleza Esse Whirlpool Que não está tão legal, cara Não está tão legal não Infelizmente Beleza Vamos dar uma olhada agora No Constant Flux Vamos ver como é que vai ser Essa skill aqui A pose Uou, uou, uou Ô, louco Esse aqui a gente não precisa soltar o dedo, né Tipo assim Esse aqui eu estou segurando o dedo Se eu tiro Acontece O Constant Flux não A gente continua pressionando e ele faz animação Então tem que ser tipo Certeiro O momento que você for usar Isso daqui E tem também o Death Calm Que é uma morte calma, né A décima primeira forma Que o Tomioka usou Contra o Rui Vamos ver essa aqui então Tome Beleza Eu estou tomando hit Isso não é legal Morreu Beleza Pelo menos é bem forte É realmente A décima primeira forma Deep Calm Muito legal Eu não lembro se tinha essa forma aqui, cara Não sei se era exatamente isso Poderia ser outra skill Mas Eu acho que a gente tem um jeito de Ver tudo isso Que é o seguinte O boss do Tomioka Ele também usa Formas da respiração Da água Eu não sei exatamente se ele usa As mesmas formas Até porque A respiração da água tem 11 formas Seguindo pelo Tomioka Mas talvez Talvez A gente consiga observar A respiração da água Antiga E ter uma noção De como que era antes E como que está agora Então Eu quero enfrentar aqui O boss do Tomioka Todo mundo conhece Todo mundo sabe como é que é Mas por curiosidade Eu quero ver se tem Alguma diferença Ou não Pelo que eu fiquei sabendo Também teremos Um rework Da respiração Das chamas do Rengoku Então Vale a pena ficar ligado Rengoku é brabo Então está aqui Tomioka Vamos lá enfrentar ele E vamos ver se mudou Alguma coisa na respiração Da água dele Para a gente poder fazer Uma comparação Bom Estamos aqui agora Contra o Tomioka Vamos ver Como que é as skills dele Vou deixar ele atacar Bastante aqui Para a gente poder Ter uma noção Se a gente tinha Essas skills antes Se era desse jeito mesmo Eu para ser sincero Não lembro Como que eram as skills dele Antes E nem a nossa Mas A gente pode tentar Observar aqui Alguma coisa Ver ele usando Algumas skills Ó Beleza Esse aqui me pareceu O Whirlpool Beleza Esse me pareceu O Whirlstone Face Slash Não tem muita partícula Não tem muita partícula Não tem muito efeito Aqui os poderes dele Beleza Ó Eu vou tentar usar aqui Uma vez o nosso Agora o novo Sério É um Tomioka Que você me cancelou É sério Eu fui cancelado Pelo Tomioka Ele cancelou a animação Calma Vamos ver aqui de novo Toma Não é possível Cara Segunda vez Tá Esse aqui então Vai Toma Beleza Então tá aí E Toma Eu acho que não faz Nenhum efeito Isso mesmo hein Eu tô achando esquisito Isso Tá bom Tá bom Whirlpool Toma Parece que tá mais potente O nosso Whirlpool Do que o dele né Mas não tá fazendo Efeito nenhum aqui O Z Ó Essa forma aí do Dragãozão A gente tinha essa forma Antes Eu não tenho certeza Se a gente tinha Esse ataque antes Comenta aí cara Mas Pra quem sabe Vai ficar Aí então Já o registro Das mudanças né Vamos usar aqui O Constant Flux Toma 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 Beleza Ele tava Uou Pera aí O Constant Flux Foi o Dragãozão A gente vai ter que usar Esse de novo Vamos usar aqui A skill dele mesmo O Death Count Ih eu não consigo usar O Death Count Por que eu não consigo Usar o Death Count Contra ele Várias situações Aí hein Toma Beleza Whirlpool Beleza Waterwell Toma 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 Não usamos Animação Isso foi um pouco complicado Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Relaxa o coração Deixa eu atacar Pra eu poder testar Beleza Constant Flux Beleza 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 Ah foi o Dragãozão Ah foi o Dragãozão Foi o Dragãozão Sim Olha só Lá contra o One Eu não tinha reparado Isso Mas foi a skill Do Dragãozão Ele também tem Então a gente ainda tem Só que o dele É só o Dragãozão O nosso tem toda a animaçãozinha Eu queria que ele usasse De novo essa Mas Tá difícil Tá difícil dele usar Mas beleza É A gente tem Alguns detalhes a mais Umas partículas Uns efeitos Diferente Dele aqui Só achei triste O Z Beleza Ó Ele usou aqui A décima primeira O nosso podia ter Essas animações Também Ficar com o ambiente Desse jeito Ia ser legal Eu não consigo usar Tá ligado Eu não consigo usar O Death Calm nele Não sei se eu preciso Estar com pouco life Eu acho que não Porque eu consegui usar lá Numa boa Mas beleza Então tivemos Nossa batalha aqui Contra O Hashira Da respiração da água A gente já vai derrotar ele Toma 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 Beleza É Tá Muito mais forte Cara Muito mais forte Que antes Isso É a true Isso não tem como negar Ficou muito mais poderoso Aqui a respiração Da água Ainda conseguimos dropar O Raori dele Beleza Então bom Se tinha alguma diferença Ou não A gente testou E Quem tá ligado Tá ligado Se tinha Ou não Beleza É isso Testamos Tudo aqui Completamente Vimos as novidades Da respiração Da água Realmente não tem Aqueles Efeitos Cara Deixa eu ver Tem sim Pô Olha aqui Aqui tem Por que que lá contra ele Não tinha Esquisito Esquisito Bem esquisito Bom Tamo testando aqui tudo O áudio é diferente Várias coisas são diferentes Beleza Esse aqui Uou 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 Dragãozão Que não dava pra ver aqui E agora O Deep Calm Que a gente também não consegue usar A gente conseguiu usar uma vez Agora a gente não tá conseguindo Pelo menos a gente conseguiu usar uma vez Enfim É isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Fui